As vezes Deus testa a nossa fé assim como Ele testou a fé do povo de Israel, permitindo que eles passassem por tempos muito difíceis no deserto para saber o que estava em seus corações. Veja o que a Bíblia diz, lembrem-se de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho no deserto, durante esses quarenta anos, para humilhá-los e pô-los à prova, a fim de conhecer suas intenções, se iriam obedecer os seus mandamentos ou não. Se a nossa fé é fraca, ela nunca irá crescer se não formos desafiados de alguma maneira. Mas infelizmente, nós não entendemos isso. Achamos que já temos fé o suficiente e que estamos prontos para receber todas as promessas de Deus. Mas quando os momentos difíceis vêm, aí sim percebemos o quanto a nossa fé ainda é pequena e incapaz de nos ajudar diante das dificuldades da vida. E pode ser qualquer coisa, uma doença inesperada, a morte de um ente querido, a perda de um emprego ou até mesmo um amigo que se volta contra nós. Quando isso acontece, a nossa fé é despertada e então buscamos a Deus com muito mais intensidade e dependemos dEle completamente. Deus não nos testa para saber se somos fortes. Ele já sabe tudo a nosso respeito. Ele nos testa porque nós é que não sabemos o quanto somos fortes e só percebemos isso quando passamos pelas provações. O salmista orou, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos. A verdade é que nenhum de nós gosta de passar por lutas e nem sempre Deus está por trás delas, mas Ele permite sim e pode usá-las para mostrar as nossas fraquezas. E quando isso acontece, precisamos buscar mais a Sua presença, pedindo que nos fortaleça. A provação não é para nos derrubar, mas sim para nos fortalecer espiritualmente e nos tornar pessoas mais perseverantes. Veja o que Tiago disse. Meus irmãos, considerem o motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Eu sou o pastor Antônio Júnior, se você gostou, compartilhe esse vídeo com seus amigos e se inscreva aqui no meu canal. Que Deus te abençoe.